A esse tema, o presidente Lula falando, voltando a defender hoje gastos com saúde e educação depois da fala do ministro Fernando Haddad defendendo a reestruturação das despesas e falando aí uma batata quente em uma entrevista à Folha que ele deu dizendo que o crescimento da dívida pública é uma batata quente, que tinha sido herdada do governo anterior e que não tinha para quem dar, que não tem para quem dar. Lula disse que é preciso saber para quem governar e mencionou que dos 213 milhões de brasileiros, 81 milhões ganham no máximo três salários mínimos. Essa fala durante a cerimônia no Palácio do Planalto que aconteceu hoje, do Dia Mundial da Alimentação, antes de um encontro que Lula teve com banqueiros. E aí ele disse por lá que a única alternativa para governar um país grande e desigual como o Brasil é dar preferência, sim, aos mais pobres na hora de utilizar os recursos públicos. Abrindo aspas aqui para o presidente, ele dizendo, qual é o problema de nós enfrentarmos? É um problema que repercute nas manchetes dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute até no chamado mercado. Toda vez que a gente está cuidando de fazer política social é tratado como gasto. E não é à toa, foi uma doutrina de palavras criadas para induzir a gente a determinados erros. completou aqui, então, o presidente na fala dele, sem explicar exatamente quais seriam esses erros. Reinaldo, como é que você vê, então, a fala do Haddad, complemento do Lula, em torno, então, da questão dos gastos por aqui, Tio Rei? Vamos lá. Começa com coisas, eu já escrevi 500 vezes, eu acho que os números, aliás, não só eu acho, até o Roberto Campos Neto acha. Os números, o preço que o mercado está cobrando via juros futuros, para a manutenção das contas brasileiras, é excessivo, não é justificável, nada justifica. Veja a distância que há de entendimento sobre o que vai acontecer com o Brasil entre esse mercado e, por exemplo, uma agência de risco como a Mudes, que elevou a nota brasileira. E elevou a nota brasileira, entre outras razões, alegou o mercado vigoroso, o crescimento, que ela acredita que vai continuar, aliás, o Brasil pode crescer mais do que 3,2%, a melhora da renda das famílias, enfim. Mas fez o alerta sobre gasto público, e está aí. O que eu acho que não pode acontecer é isso que aconteceu. Ontem o Haddad fala sobre a necessidade de controlar gastos, dar como exemplo uma mudança que foi feita no Fundeb pelo governo Bolsonaro, ali na época em que eles estavam dando tudo de última hora, que pode elevar os gastos para até 70 bilhões, o que não cabe no orçamento. teria que ser revisto isso. Vamos lá. O Haddad fala da necessidade de haver um controle de gastos, a Simone Tevitt também, aliás, num tom um pouquinho errado dela, que sugere que há uma resistência interna. Isso não cabe a uma ministra falar. Aí o Lula vem no dia seguinte e faz um discurso que parece desautorizar o do ministro da Fazenda. Eu até acho que a intenção pode não ter sido essa, mas é o que passa. É o que eu chamo de uma certa lentidão do governo em perceber as coisas. Esse tipo de coisa não... Números se lavam em casa. Então, como o ministro da Fazenda é a extensão do presidente, é o braço do presidente na área, é preciso saber o que dizer e o que não dizer de acordo com aquilo que o presidente pensa. O problema é que o Lula vem com essa história que é real de que o dinheiro que se gasta com saúde e educação não é gasto em investimento. Veja, isso é uma leitura política, isso não é uma leitura de planilha. Isso não é uma leitura econômica. Isso não é uma leitura contábil. Você pode dizer politicamente que cada centavo que você gasta com educação, você está ajudando a tirar uma criança da marginalidade, da rua, etc. Está ok, é verdade. Só que esse dinheiro sai do mesmo lugar de onde saem os gastos propriamente. De onde sai? Do orçamento. Não tem como não ser gasto. É gasto. É gasto. Jamais alguém vai falar assim, vamos fazer o seguinte, quando a gente considerar os gastos do governo, a gente tira saúde e educação, eles ficam à parte. Bom, aí a gente teria um superávit fabuloso. Mas quem ia aceitar essa contabilidade? Ninguém, porque ela não faz sentido. Acho um absurdo o dólar está tão alto, acho um absurdo os juros futuros. Não vejo razão para isso. Não vejo razão para isso. não vejo razão para subir juros alegando que vai ter seca, que juro que eu saiba não faz chover. Então, há, sim, coisas que são feitas, as quais eu discordo e nisso estou com o presidente. Agora, essa afirmação, gasto com saúde, educação, tem que ser visto como investimento, isso é uma forma de, sei lá, mascarar, ele sugeriu, que é uma maneira de... Isso não faz sentido contábil. E um presidente, e um ministro da fazenda, e a área econômica, e o mercado, vai perguntar o sentido contábil das coisas. Então, esse é o tipo de fala que nem dá leite, nem puxa carroça. Você entende? Você conhece essa história do cruzamento mal sucedido, né? Você cruza uma égua com o jumento, o cara cruza na certeza de que é água com o jumento, não, você cruza uma vaca com o jumento, né? Na certeza que vai nascer um bicho que vai dar leite e vai puxar carroça, mas pode dar o cruzamento mal sucedido, né? O híbrido nem dá leite, nem puxa carroça, né? Então, herda a pior parte do jumento e a pior parte da vaca. Então, esse é o discurso que não faz fruto, não faz fruto e ainda é usado como pretexto para especular. Se as contas do Bolsonaro foram esculhambadas e o mercado não estava nem aí, não cobrava, sim, é verdade. São muito mais rigorosos com o governo Lula do que eram com o governo Bolsonaro, sim, é verdade. Um governo que conseguiu criar o arcabouço fiscal, que é uma dificuldade e tanto, que está conseguindo encaminhar a reforma tributária, isso também faz dele, agida a fazer dele um bom governo, tudo isso é verdade. Mas aí é preciso ser realista também. O mesmo realismo que o Lula tem quando ele faz acordos com o Centrão, e ele faz, e está certo fazer, porque senão não governa, ele poderia ter, às vezes, esse mesmo pragmatismo na questão econômica. Embora seja verdade, o Lula, quando o presidente, fez os maiores superávites do Brasil, e isso também é verdade. O Lula tem um imártico de responsabilidade fiscal quando o presidente, isso também é verdade. Mas agora há uma questão a ser contornada, melhor que seja contornada agora do que mais tarde, até do ponto de vista eleitoral, se pensa nisso. E ele vai ter que lidar com isso. Ele não vai conseguir, por fim, não vai conseguir extinguir o mercado justo ou injusto, essa gente vai continuar a fazer preço. Então, a primeira coisa é acertar o discurso com Haddad, porque coisas como essa, eu nem acho que haja uma divergência, mas coisas como essa, de o ministro falar uma coisa num dia, e no dia seguinte parecer que o presidente o desautoriza, não é uma boa coisa, não é um bom procedimento, não produz bons frutos. Então é preciso que esse bom governo que está sendo feito, tenha uma resposta também mais madura e organizada para essas questões. Então, muito bem, para mim já está claro, o Lula não abre mão do reajuste real do mínimo e acho que não deve abrir mesmo. Na raiz, inclusive, do crescimento que a gente tem, sim, o mínimo conta, a valorização real do mínimo conta. O Lula não vai abrir mão do reajuste da aposentadoria, também reajuste acima da inflação, que não seja só a reposição da inflação. Aí já se pode discutir, mas acho que o presidente também não abre mão. Então, disso já se sabe. Ah, vai para onde? Vamos ver os altos salários. É o suficiente para corresponder à demanda? Vamos ver a questão do benefício de prestação continuada. Enfim, coisas terão de ser pensadas para rever essa explosão do crescimento da despesa. A questão do Fundeb, é razoável a evolução de gasto do Fundeb como está? Eu, por exemplo, não acho. Não acho. Porque se fez ali uma operação irresponsável com as contas públicas, que nem tinha como objetivo melhorar a educação, era mais uma questão política ali, viés eleitoral. Ah, o Lula não quer entrar como aquele que cortou grana do Fundeb. Não, precisa ver que grana é essa, que volume é esse de dinheiro. Se é aceitável que fosse tudo isso. Porque nós estamos falando de um, de educação. Então, vamos ver, está reunido com banqueiros, não sei se já acabou a reunião. Estava marcado para hoje de manhã, não é isso? Acho que sim. Isso, acho que está acontecendo. Deve estar acontecendo. Vamos ver que conversa se tem ali, é importante falar com esses caras. Mas lembrando que não são os grandes bancos que geram instabilidade no mercado. não são eles. Muitos deles têm até uma visão positiva da economia brasileira. Isso é o que se chama mercado, mercado financeiro e tal, é outra coisa. Mas há um desafio aí e o presidente não vai tirar isso da pauta com a conversa de que gasto, saúde e educação deveria ser considerado investimento. Isso serve a... Isso é uma linguagem política. Isso serve ao convencimento, muitas vezes, de natureza ideológica. Isso serve como linguagem eleitoral. Agora, o Lula tem absoluta certeza de que ele jamais conseguirá tirar da soma das despesas o que se gasta com saúde e educação. Então, para quê? Às vezes, é preciso falar de modo mais prático e ser menos evangelista, no sentido de tentar convencer a pessoa por um evangelho do bem-estar social. Insisto, isso é uma questão a ser tratada no território da política. Na economia, é livro caixa, meu filho. Saúde e educação vão entrar como despesa. Nem tem como não entrar. E majoritariamente também na parte da comunicação que a gente sempre bate nessa tecla aqui, né, Reinaldo? No caso, é isso. É alinhar essas propostas, mas alinhar também a comunicação nesse sentido, para não se passarem as mensagens aí da fala do ministro de um lado, depois a do presidente e por aí vai. Para a gente alinhar a nossa reta final aqui... É, mas aí, só uma observação. Aí nem é a comunicação, né, porque foi tratado da comunicação, né? E eu sou crítico da comunicação. Mas nesse caso, o presidente falou. Os ministros falaram ontem. Ok, vai falar. Falaram depois de falar com o Lula? Você supõe que... Aí vem o presidente hoje, né? Aí eu diria... Aí também ajuda a comunicação um pouco, né? Porque como é a comunicação? É o famoso me ajuda a te ajudar. Dá para resumir tudo aqui nos memes. Do se organizar direitinho, me ajuda a te ajudar. Assim não pode te ajudar. Por aí vai. A gente pode até ir fazendo criando o quadro aqui do meme da semana que resume os cenários da política, da economia, Reinaldo. Palavras finais no nosso Olho Aqui, Tio Rei de hoje? Não, eu acho que fique a advertência, né? Ao governo Lula, que faz um bom governo, de que tem gente na área que também está jogando direito. Ainda que eu possa discordar do que está falando. E eu discordo. mas o governo tem que ser mais rápido para reagir a determinadas coisas. Foi lento na reação política ao apagão de São Paulo e não pode cometer essas coisas que a gente viu há pouco de parecer que o presidente desautoriza o ministro da Fazenda. não é uma boa ideia. É isso. Não é uma boa ideia, mas ficou uma lição do seu comentário lá de trás da parte da Enel, que na dúvida eu vou botar a culpa no vento agora. Eu acordei meio tristinha, estou vivendo uma crise.